Olha o Tião Karajnick dele, você sabe que daqui uns dias, né, vai trocar, hein velho, vamos trocar, aqui onde vai ser um fardo verde e um pacote azul, um fardo verde, vai mudar para o azul, viu, o fardo, então aproveita, faz parte, mas ó, posso te falar, é a melhor troca que existe na vida, olha lá, com certeza, aqui, não é? É, sim, deixa aí, aproveita, e depois ó, vamos trocar, 6 por 24, essa é 24 amor? Essa aqui é 11, é aquela de piscina, essa é a de piscina, é a famosa, a outra normal é 24, 36, 24, 36, tem de 54, então dura muito, 24, dura? Ah, dura, hein, você sabe quanto vai durar aí o de 24, aí vai usar umas 6 por 24, 5 por dia, amor, 5 por dia? Ah, meu comentário usa bastante, mas é quase um mês, é 24, vai, ah tá, tá achando que é igual a cueca,